Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Xiaomi 12 Lite 5G versus o Samsung Galaxy S20 FE 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar da ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. Se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, nós deixamos links com promoção aqui na descrição. É só você clicar lá e conferir. E para dar início nesse vídeo, o Xiaomi 12 Lite, ele vem com o sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.4 GHz, com chipset Snapdragon 778G e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Galaxy S20 FE, ele vem com o sistema operacional Android 11, podendo já estar atualizado, com processador Octa-Core 2.7 GHz, com chipset Snapdragon 865 e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. E no Xiaomi 12 Lite, ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB. No S20 FE, ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB e um expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Xiaomi 12 Lite, ele tem um peso de 173 gramas. No Galaxy S20 FE, ele tem um peso de 190 gramas. No Xiaomi 12 Lite, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas, sua HD+. No S20 FE, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas, sua HD+. No Xiaomi 12 Lite, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 32 MP. No S20 FE, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela Super AMOLED e uma câmera frontal de 32 MP. No Xiaomi 12 Lite, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No S20 FE, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. No Xiaomi 12 Lite, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 108 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels. No S20 FE, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 12 megapixels, a grande angular de 12 megapixels e a teleobjetiva de 8 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos na descrição links pra você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e ofertas. Se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, você quer a melhor promoção, o melhor desconto, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo tem ofertas e promoções todos os dias. O link do nosso grupo vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Clica lá e confira. E pra dar continuidade nesse vídeo, no Xiaomi 12 Lite, ele tem uma bateria de 4.300 mAh e um carregador de 67W carga rápida. No Galaxy S20 FE, ele tem uma bateria de 4.500 mAh e um carregador de 25W carga rápida. No Xiaomi 12 Lite, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e sonhos sérios com alto-falante duplos. No S20 FE, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e câmeras com estabilização digital. E no resultado desse comparativo, entre o Xiaomi 12 Lite vs o S20 FE, o S20 FE é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum. Pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo. Porém, eu te espero e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.